Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Meus amigos, hoje nós estamos nos preparando já para o final do mês Aliás, esse programa da quarta-feira é que antecede a grande consagração No domingo, quando estaremos aqui na presença de Deus Nos seis cultos que nós vamos também fazer a fogueira santa Nós estamos estudando lá em Isaías capítulo 30 Cada dia está abrindo mais o nosso leque sobre o poder do nome de Jesus E isto é tudo que nós precisamos Por exemplo, no último culto que nós tivemos Esse culto, nós estudamos Isaías 30, 30 Aqui começou no versículo 27 Falando o nome do Senhor que vem de longe Lá da eternidade Ele vem ardendo na sua ira No versículo 30 Deus fala do nosso momento em que estamos vivendo Após a ressurreição de Jesus Quando ele começa a dizer o seguinte E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz Isso é muito importante Isso deve tornar-se no alvo da nossa vida Ao invés de nós ficarmos aquele cristão Que está sempre na igreja Jesus Eu não estou entendendo Eu não sou curado Tomar uma posição Jesus, eu quero conhecer a glória da tua voz Eu, pessoalmente Eu preciso conhecer Claro que deve ter muitas coisas Que estão impedindo o Senhor de operar em mim Mas essa voz do Senhor vai me dirigir Eu sou tua ovelha Eu quero ouvir essa voz Para que eu possa me acertar E descobrir esse poder Essa magnitude Essa manifestação de glória Que tem dentro da tua voz E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz E fará ver o abaixamento do seu braço Quando o Senhor desce com poder Onde as doenças são curadas Os problemas são resolvidos A gente é erguido do chão Da queda Somos colocados de pés E somos fortalecidos Para fazer a tua vontade E fará ver Fará Eu quero ver O Senhor prometeu Isso é para mim Fará ver o abaixamento do teu braço Aqui do seu braço Com indignação de ira Ele não abaixou Só para abençoar um pouquinho Não Ele abaixou o braço dele Enviou o poder dele Com indignação de ira Para resolver os nossos problemas Não podemos ficar cristãos bobinhos Ah, tudo bem, irmão É não sei lá mais o que Que tudo te vá bem na vida Muito obrigado, tá? Eu quero ver O abaixamento do braço de Deus Com indignação de ira Deus, se Josué pôde vencer Se Moisés pôde vencer Se Abraão pôde vencer Davi vencia Por que não eu? Onde é que eu sou diferente? Cada um na sua missão Mas em cada missão que Deus nos dá Seja ela considerada pelos homens A mais simples A dignidade dela Deus me colocou ali Porque ele quer me abençoar E eu vou ser esse vencedor E a labareda do seu fogo consumidor É muita coisa, pessoal Ele quer que eu veja Experimente Usufrua Da labareda do seu fogo consumidor Pai, o que mais eu preciso? Onde está esse mal Que não vai ser destruído? O morte, onde está O morte do teu aguilhão? Paulo dizia Onde está a tua capacidade de ferir? Eu quero conhecer A labareda Do seu fogo consumidor Pai É muita coisa Isso promete aqui E eu quero experimentar Todas elas E eu haverei de experimentar E fala mais ainda E raios Não fala no singular Não, raio não É raios É toda hora Que hora Deus manda esse raio Eu via Satanás Cair do céu Como o raio Jesus disse Quando os discípulos Foram setenta De dois em dois Trinta e cinco duplas Fazer a obra de Deus Voltaram felizes Senhor Pelo teu nome Até os demônios Submetem Não só doença Dor, problema Mas até os bichos ruins Que fazem a maldade Nos submetem Jesus disse Eu via Satanás Cair do céu Como raio Vinha aquele raio Caia pro chão E tem que cair No meu ministério No seu E dilúvio Muita água Mesmo de Deus Muita revelação É tempestade De Deus De tanta bênção E pedras De saraiva Como aquelas Que Deus jogava Na oração De Josué Sobre os inimigos Isso no mundo espiritual Acontece Vamos parar De ser aquelas pessoas Que só querem aprender Os filósofos cristãos É bom conhecer Essas belezas Mas bom é experimentar É buscar É orar É entrar na presença de Deus Deus eu vim resolver O meu problema A minha sede A minha fome de justiça Eu quero ver o Senhor Na minha vida Como os irmãos Do passado viram Lá Aqui no próprio livro de Isaías Versículo 21 Estou lendo agora Estava lendo o 30 O 21 Veja como é que acontece Quando Deus fala com a gente E os teus ouvidos É no mesmo capítulo 30 Versículo 21 E os teus ouvidos Isaías 30 21 E os teus ouvidos Ouvirão a palavra Que está por detrás de ti Dizendo Este é o caminho Andai nele Sem vos desviartes Nem para a direita E nem para a esquerda Meu irmão Os nossos ouvidos Não naturais O da alma Entende Ouvirão É a palavra Que está por detrás de ti Deus envia a palavra E ela está falando Na hora de uma decisão Nós entendemos Ah se o povo fosse sábio Quanto já perderam Bens na vida Por não ouvir essa voz Não venda Não faça isso Não namore com ele Não namore Rapaz com ela Não case Vocês não vão dar certo Não Mas é a pessoa Mais linda Que eu vi Que besteira Isso tudo aqui passa E as vezes passa De uma maneira Tão rápido Que a pessoa Fica até chateada Depois Mas aqui dentro Não Quando o coração É de Deus Segura Quanto estou Separados Vida toda Enrolada Porque não Prestar atenção Nessa palavra E a culpa Não é de Deus Estava aqui na Bíblia E os teus Ouvidos Ouvirão A palavra Que está por detrás De ti Dizendo Este é o caminho Este não é o caminho Irmão Se a gente Aprender a andar Com Deus Nós vamos andar Sempre em sucesso No momento exato Rapaz Estou fazendo Um negócio Da minha vida Aí abre a palavra Depois de uma oração E aparece lá É Ezequiel 16 Não vou te contar Esse caso não Porque é muito longo Mas eu tive Uma presença De Deus Aqui uma vez Alguns amigos Sabe Ezequiel 16 Não É Jeremias É De Jeremias Dezesseis Deixa eu ver Se é o Jeremias Jeremias Cadê você? Esconde não 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 é Jeremias Eu Vou te ficar Devendo essa aqui Pessoal Talvez Não devia nem Ter falado isso Ah Meu pai Foi uma madrugada E eu gritei Anos atrás É Isso meu Ezequiel 16 Depois você lê Eu gritava assim Mamon Você nunca vai me dominar Eu sou de Jesus Parecia que Tinha ganhado O que todo mundo Gostaria de ganhar Não Não quero mais Passa por aí E aí você vai ver Que Deus fala A palavra Vem por detrás De nós Vamos voltar a Isaías Para terminar Esse versículo aqui É E os teus ouvidos Ouvirão a palavra Que está por detrás De ti Dizendo Este é o caminho A luz verde Acende Você pode E se a vermelha Tiver acesa Nem de brincadeira Aqui você vai pegar Vai perder a sua carteira Eterna Não é só Daqui que passa o ano Suspensa não Este é o caminho Se não é o caminho Não entra nele Andai nele É Eu vou andar Ninguém vai ter desculpa No dia do juízo Ouviu a palavra Pela primeira vez Já basta Ele sabe que é o caminho A Bíblia diz A luz veio ao mundo E os homens amaram Mais as trevas Do que a luz Por quê? Porque as suas obras Eram más Quem ouve o evangelho Ouve um testemunho Acabou Pode ser pequeno testemunho Na hora Bate aqui dentro Este é o caminho Mas eu não vou andar Eu estou com os galhos Eu estou com os problemas Eu gosto da vida Pois é Não ande nela não Anda nele Andai nele Sem vos desviardes Nem para a direita E nem para a esquerda Não vou desviar Mas eu tenho direito Não tem Mas outra parte fez Mas você não faz Você se mantém puro Diante de Deus E você vai receber a bênção Amém, moço? Raíssa e Ravel Cadê vocês? Vem cá Raíssa e Ravel Lançaram um novo disco aqui Mas tão prosa Que não é brincadeira Pessoal Vocês já lançaram Quantos discos, Raíssa? Muitos Muitos Não, mas muitos não é resposta Não é? Você me perguntar Quantos anos eu tenho Eu falo 69 Eu tenho muitos O que é isso? Quantos são? Na verdade Eu não sei contar Missionária É um No meu tempo Eu ensinava matemática Não é, pessoal? Ensinava mais matemática Na escola Sete vezes Sete de nove Sessenta e três É porque se eu falar Se a gente falar O número Ela se tem medo desse negócio Fala assim Tem muito tempo já Tem uma parte Que a gente começa a falar Tem muito tempo Mas não pode, menina Quase uns trinta Uns trinta Tá vendo? Você conhece o que é Uns trinta, pessoal? Eu conheço trinta Sessenta e quatro Sessenta e nove Bom, tudo bem O que vocês vão cantar aqui hoje? De bem com a vida Eu estou devendo Perfil de adorador, né? Não, não estou devendo nada Você já pagou antecipadamente Como é que é a música aqui? De bem com a vida? De bem com a vida É fácil Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estou de bem com a vida Agora é só paz e amor E quem não tiver de bem com a vida? E quem não tiver de bem com a vida? Fica Ah, vai ficar Essa canção vai ficar Deu para aprender? Jesus vai entrar nessa causa aí agora Então vamos lá no oh, oh Para todo mundo cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estou de bem com a vida? Agora é só paz e amor Oh, 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 oh Estou de bem com a vida? Agora é só paz e amor E quem quer ficar de bem com a vida? Aplauda o Senhor Jesus Oh, 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 oh Hoje vem com a vida? Hoje vem com a vida? Agora é só paz e amor Oh, 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 oh Eu andava perdido e sem direção Vivendo uma vida só de ilusão Procurei um amor Mas eu não encontrei Que me desse a paz que eu tanto sonhei Mais um dia Jesus Mais um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei alegria Deu solidão Do pecado ele me arrancou Hoje sou livre, sou adorador Eu tenho a paz e o amor Do meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estou de bem com a vida? Agora é só paz e amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estou de bem com a vida? Agora é só paz e amor Mais um dia Jesus me encontrou De repente minha vida mudou Encontrei alegria Deu solidão Do pecado ele me arrancou Hoje sou livre, sou adorador Eu tenho a paz e o amor Do meu coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Estou de bem com a vida? Agora é só paz e amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Toda e vem com a vida? Agora é só paz e amor Oh, 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 oh Hoje vem com a vida, agora é só paz e amor Oh, 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 oh Hoje vem com a vida, agora é só paz e amor Glória a Deus Eu estava ali dançando na maionese ali, pessoal Agora é só paz e amor Agora é mais do que paz e amor Agora nós vamos ouvir a glória da voz de Deus E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz É, pode dizer para Deus, eu quero isso, Senhor E fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira E a labareda do seu fogo consumidor e raios e dilúvio e pedra de saraiva É muita coisa que Deus quer fazer para a gente e vai fazer Mas antes nós vamos ver um pouquinho do que aconteceu nessa festa do campo de Bagatele Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quero ver o percentual dos que vão em festa e que não vão Quanto de você estiver na festa do campo de Bagatele? Aqui 30%, mais ou menos 35% Tem reunião que haveria 5, 10% Tem povo que não vai em festa nunca, pessoal E tem povo que só vai em festa É gostado disso, quer dizer Se você não faz festa, não vão E quando você faz, depois subi cada testemunho Uma pessoa não viria na igreja Nesses lugares eu não vou Depois vem Aí prova que Deus é bom A coisa é levar, é ir, pregar o Evangelho Seja em qualquer lugar E Deus abençoe Então vamos à festa em nome de Jesus No sábado de Aleluia A praça Campo de Bagatele amanhece na presença do Senhor A multidão surpreende Afinal, exaltar o nome de Deus é o grande propósito Que lindo está aqui hoje Puxa vida, que mar de gente A glória de Deus enche o lugar de bênção sem fim Porque com Ele não tem opção Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer, vencer E falando em opção O missionário R. R. Soares Traz o recado dos céus Nossa primeira escolha Deve ser sempre Obedecer a voz de Deus Nunca aceite a segunda opção Você não tem que perguntar a mim Ou a qualquer outro pastor O que é que eu faço Você sabe que Deus quer que você faça Você sabe a chamada que Ele deu pra você Só temos uma opção Ouvir a voz de Deus E cumprir o mandamento Porque isto é O que Ele quer que nós façamos Mesmo diante desse mega evento Deus trabalha de modo único E após a oração da fé Ele já começa a manifestar Os dons de curar Quanto tempo só estava sem andar? Ih, até mais uns Dez anos Só na cadeira de roda? Eu ando com a muletinha Dá mais espaço aí Em nome de Jesus Agora firme Caminhando eu vou Para Cana Vai irmã No seguro irmã Não troca Jesus com esse homem não? Glória a Deus Eu vou Caminhando eu vou Enquanto a dona Ana Dá os primeiros passos Exercitando a fé No nome de Jesus Essa outra irmã Decreta a vitória E levanta a muleta sem medo O que houve que você estava usando? Muita dor Eu tenho um osso Eu não pisava no chão Mas eu Quanto tempo já? Tem mais de dois anos Como é que você estava andando com essa muleta? Imita Assim Põe ela no ombro agora Anda agora Glória a Deus A vizinha dela testifica o milagre Ela já vem com essa bengala há muito tempo Uns dois anos mais ou menos E direto Vivia reclamando de dor Veio doendo Na verdade Agora não está doendo Antes do evento começar A nossa equipe Fica espalhada pela multidão E entrevista algumas pessoas Uma delas é esse senhor Eu vim buscar a cura Para vencer A perna vai ficar com o saco ela A perna vai ficar boa Vencer, vencer, vencer Já venci Nós o procuramos depois da oração E nos deparamos com ele Assim, livre Já ando bem Fui no banheiro já duas vezes Fui bem O irmão que o trouxe Glorifica a Deus Pela bênção que o amigo recebeu No meio da multidão Se desviam das pessoas Ele não precisou usar a muleta Em momento algum E eu estou feliz por isso Porque ele está conseguindo caminhar Com as próprias pernas agora Em nome de Jesus Como a bênção de Deus é completa Vem mais testemunhos por aí Há três anos eu estou perdendo A minha visão Falava que era igual aquele lá Por exemplo, a prefeitura de São Paulo Eu não conseguia enxergar de longe Eu creio e tomo posse Da minha bênção em nome de Jesus Muitos anos que eu venho me preocupando Assim, de tal maneira Tipo, cuidando com mamografia Um nó do ar Aqui em cima na minha mão E agora na oração do missionário Ele repreendeu Mandou a gente crer E a gente recebeu o nosso milagre Aí eu estou apalpando minha mama Procurando, procurando E desapareceu Eu não conseguia mais abaixar, né Eu estava assim com a perna dura, né E agora melhorou Agora eu posso ficar à vontade, amém Eu caí em um tombo Perdi audição Mesmo com o aparelho Muito trabalho para ouvir Às vezes a minha esposa estava pertinho de mim Assim falando as coisas Aí com o aparelho não ouvia Depois da oração Parece que abriu Naquela hora atirei Fui no bolso E fiquei escutando Se eu pudesse abraçar Jesus Eu queria abraçar Jesus Ficamos felizes em poder te mostrar O que o Pai tem feito em nosso meio Cada história contada aqui É um pedacinho de uma imensa obra Que está sacudindo essa geração E é uma alegria enorme Fazer parte de tudo isso E vamos aplaudir a Jesus Era muita gente Não dava para trazer as pessoas Até a frente Mas a Deus seja a glória Deixa eu voltar agora A palavra de Deus Nós estamos vendo Isaías 30, 30 E o Senhor fará ouvir a voz Da sua Ouvir a glória da sua voz Ele fará E Ele não vai mentir Vai fazer você Ver essa glória Ouvir essa glória E fará ver o que? O abaixamento do seu braço Com indignação e ira E a labareda do seu fogo consumidor E raios e dilúvio E pedras de saraiva Tudo que Ele quer fazer Naquele tempo O Isaías já estava profetizando De algo muito sério que viria A Síria estava dominando o mundo Era um império fortíssimo Primeiro ela dominou por 13 séculos Houve a queda Depois voltou mais ou menos um século Nessa época eles vieram Contra o reino do norte O rei era Salmanazer da Síria E tomou as dez tribos Espalhou aqueles judeus rebeldes Por todo o mundo E nunca mais voltaram a ser pátria Conforme a Bíblia está dizendo Aí depois ele viria Contra Jerusalém E o profeta Isaías Então está falando aqui É esse rei da Síria Esse império Simboliza o império do mal O inferno O rei da Síria O próprio Satanás Queria perder a batalha E perdeu E hoje Deus quer que a gente ouça Essa glória da voz dele E veja o abaixamento do seu braço No versículo 30 Ele é bem claro aqui dizendo É 31 agora Porque com a voz do Senhor Não é com outra coisa Não é por força Nem por violência Mas pelo Espírito de Deus Porque com a voz do Senhor Será desfeita Em pedaços Nunca mais se agrupará A Síria Que feriu Com a vara Acabou A Síria acabou O inferno em relação A quem é de Jesus Acabou Não tem mais condição De nos oprimir Se você está sendo oprimido Por qualquer espírito De depressão De pecado De doença A mais incurável de todas Você está atrasado Você tem que parar De orar Antes de Jesus Ter destruído O reino do mal E orar após Jesus Ter destruído Orar com vitória Nós já partimos Para a guerra Para sermos vencedores Não tem a mínima Possibilidade De a gente não receber Aquilo que a Bíblia diz A fé Diz a Bíblia Que ela vem por ouvir Ouvir pela palavra de Deus O aumento da fé Também vem pelo ouvir Pelo ouvir da palavra de Deus A gente tem que aprender Na palavra E é como a pessoa Que quer falar bem Precisa ir para o colégio Aprender Desde o início A fazer as letras Depois as regrinhas Gramaticais Pequenininhas Depois as mais ou menos Complicadas Complicadíssimas E essa pessoa Vai ser tão instruída Tão capacitada Quanto qualquer outra Que é capacitada Ela tem que ir para o colégio Nós temos que vir Para a palavra de Deus Nós temos que fazer Disso aqui Não só Errais Por não conhecer As escrituras E o poder de Deus Temos que aprender A orar Ter intimidade Com Deus Isso é um casamento Para o sucesso A gente não pode Abandonar De jeito algum O que o Senhor diz O que Ele está falando O que Ele está ensinando Não pode haver divórcio Lá em Melaquias Deus diz que Odeia o repúdio O divórcio O dia que você Vira as costas Para Deus Você coitado Fez a pior decisão Tomou a pior decisão Que você podia tomar Fez o pior ato Que você poderia fazer Porque você deixou A vida Para caminhar Para a morte Ao contrário Deixa a morte Para caminhar Para a vida Tire esse orgulho Bobo Do seu coração Mas eu sou fulano De tal Você não é nada Você está precisando É de se curvar Diante da palavra de Deus E pegar Ele está profetizando Aqui porque Com a voz do Senhor Será desfeita em pedaços A Síria O inferno Já foi desfeito Em pedaços O que Ele está fazendo Na vida de alguma pessoa É falta de conhecimento Dela Ou se tem um conhecimento Falta de ação Eu preciso mudar Pare de ser uma pessoa De segunda classe Passa a ser um cidadão Dos céus Aquele que faz A vontade do Senhor Aquele que clama O que Deus está falando E prometendo Declarando E passa a viver Dessa maneira A Síria Ninguém podia pensar nisso Que isso Esse império poderoso Pois é Ela vai ser feita Em pedaços E quem fez O rei de Judá Um dos menores reinos Da terra Israel hoje Tem lá seus 20 Mil quilômetros Quadrados Mais ou menos E naquela época Era menos da metade Talvez uns 8 mil Quilômetros quadrados Que é Judá E o que aconteceu A Síria veio Tomou conta De todo o país Menos de Jerusalém E exigiu A capitulação De Jerusalém Ezequias orou Se colocou Diante de Deus Isaías orou E Deus mandou Um anjo E acabou Com 185 mil Dos melhores soldados Daquele reino E com a profecia Se cumpriu Voltou Ele todo derrotado Para a terra dele Os próprios filhos O mataram E breve Aquele país Foi vencido E acabou A Síria Seria Feita em pedaços O seu dominador Esse império Do mal Que o faz sofrer Será feito Em pedaços Por que Como vai acontecer Com a voz Do Senhor Essa voz Que fala O seu coração Que lhe ilumina Que você entende Que salta Os seus olhos Mas eu não entendi Nem pergunte A ninguém Que ensina você A Deus Aquilo que você Entendeu É verdade Você não precisa Ficar tentando E ver se foi Não Deus não é Um mestre Mais ou menos Ou ruim Ou mais ou menos Ele é o mestre Dos mestres Aquilo que ele fala Com você Ele já lhe preparou Que quando você Não era nada Era uma massa informe Ele já teceu você Para esse momento Você tem Todas as condições De buscar o Senhor Encontrar o Senhor E fazer a volta Da vitória Na sua vida Ele faz bem claro aqui Porque com a voz Do Senhor Será desfeita Em pedaços A Síria O seu cativeiro Que feriu Com a vara Acabou Já não tem mais Condição alguma De se levantar E é só você Pegar nisso Agora não fica Procurando uma mágica Não Eu vou fazer E vou mostrar Para todo mundo Que eu sou uma benção Mágica Engano Realidade É a palavra de Deus Na sua vida Vamos orar agora Pai Nós estamos Neste momento Nos colocando Diante de Ti Títulos Posições Bens Não nos fazem melhores E às vezes Nos fazem piores Nós chegamos a Ti Agora como nascemos Espiritualmente Estamos nus Sem nada Para dizer Que merecemos Mas clamamos E aceitamos A Tua misericórdia E com a Tua Voz Ó Deus Com a Tua Voz Com a Glória Da Tua Voz Com o abaixamento Do Teu braço A Síria A nossa Síria O império Do mal Que nos domina Que nos faz Sofrer Que nos agoniza Que não nos deixe Ó Deus Viver Alegres Contentes E ser bem sucedidos Está sendo Quebrado Agora Mas Pai Que isso não seja Só uma decisão Desse momento Que a partir de agora Seja a decisão Da nossa vida Esse império Maligno Que nos colocou E nos mais diversos Pecados Não nos dominará Mais A partir de agora Pertencemos a Ti Somente a Ti Arranca de nós A vaidade Deus Ela domina Ela escraviza Ela envergonha O Teu nome Que está posto Sobre nós Arranca ó Deus Tudo Que não presta Mas tudo Ó Deus Livra-nos Porque Pai A Tua Voz Fala por detrás De nós Este é o caminho O sinal está verde Nós vamos atravessar Deus É muito lindo Vamos andar nele Andar em sucesso Andar em felicidade Nós não seremos mais Dominados por força do inferno Alguma Veja o que precisa ser tirado Tira Pai Tira Tu és um fogo consumidor O Senhor não somente Queima O Senhor reduz a nada Até a própria cinza Desfeita pelo Teu fogo Não queremos Resíduo algum do passado Em nós Aceitamos a Jesus Como nosso Senhor e Salvador As coisas antigas As coisas antigas estão passando Tudo está se fazendo Novo Nós venceremos Para Tua glória E para sempre Obrigado Senhor Em nome Em nome Em nome Em nome de Jesus E amém Amém irmãos Nós vamos agora A novela da vida real Mas deixa Antes de falar Da novela Do Antônio Lá de Minas Gerais Leopoldina Antes de falar Eu não sei ainda Se vou pregar No domingo Dia 30 Porque é o dia Da consagração Como eu estou Em viagem E estou esperando Ter um dia De folga Para poder Fazer a consagração 24 horas Que as vezes acontece isso E quando chega O último dia A minha oração Já está 24 horas De oração Está na presença De Deus E se conseguir Eu venho No dia 30 Eu acho que vou conseguir Mas eu tenho que ser honesto Ainda não passei o período Então fica meio assim O meu coração Está dizendo que vai Então no sábado Eu vou estar Certamente 29 E se eu conseguir Penso que sim Mas não posso afirmar Porque eu não sou profeta De Deus E não podemos mentir Para o povo Você pode vir Que jamais faça isso É muito lindo Quando você não fez Falar não fiz Do que Não mas vou ficar mal Mal fica diante de Deus A pessoa que deixa O demônio enganá-lo E nós não podemos falar Cada um tem que falar a verdade Não mentais uns aos outros Mas está aí Se eu não estiver aqui O pastor já me estará Vou fazer tudo para estar Em nome de Jesus Porque nós vamos fazer A fogueira santa Aí quem faz É o pastor Jaime Depois do último Cudo do domingo Onde eu não quero nem saber Ele tem aí uns 200 Obreiros Que vão todo mundo Levar os pedidos lá E vão queimar Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Para a glória de Deus Faça a sua fogueira Em nome de Cristo E onde está a fogueira Nesse próprio capítulo De Isaías O versículo 33 E você vai ver O que está preparado Para o rei da Síria A sua Síria Tem que acabar Pessoal Seu cativeiro Tem que cair por terra Não importa Se ele é poderosíssimo Diante do Senhor Deus Aquele que vai acabar Com o anticristo Com o homem do pecado Só assim Ele vai se desfazer Ele vai gritar Que é o tal É o idiota Que vai vir um dia Na terra Vai todo mundo Adorá-lo Que ele é o poderoso Aí na voz de Jesus Jesus vai olhar para ele Vem Acabou tudo Esse é o nosso Deus Jesus dá sofrimento Na nossa vida agora Para jogar tudo por terra Maestro Solta a novela Por favor Era uma vida completamente perturbada Muita mulher Muita prostituição Muita bebida Eu fumava três más cigarros por dia Eu frequentei 23 anos A Umbanda Só que no meu coração Eu achava que aquilo era coisa de Deus Eu durante todo esse tempo Eu nunca recebi Que é o manifestar que eles falam E eu coloquei na cabeça De questionar o pai de santo Quando foi um dia ele não aguentou Aí ele me falou Porque você tem o coração bom A partir de então Antônio começa a perder tudo o que tinha Dali pra lá Ele começou a vir perdendo as coisas Fiquei sem nada Até a cama Que eu dormia Ela deu caroche Nós morávamos Num apartamento bom Imobiliado Tudo direitinho Ele vendeu o apartamento Nós fomos morar por cima Desse apartamento Que ele vendeu Ficou só com uma laje E lá ele fez De tijolo Telhado Tijolo cheio de buraco Que a gente dormia Em cama de madeira De pau E ninguém me dava trabalho Nós ficamos lá Quinze anos Meu pai conheceu Jesus Na igreja da graça E falou pra ele de Jesus Eu fui fazer uma visita À igreja Aí tinha três Irmãs Louvando a Deus Chorei de planto Quando eu firmei no evangelho Jesus libertou de tudo E assim ó Vup Cigarro, cerveja e prostituição Apresentei a minha vida Pra Deus Aí eu passei a falar Do evangelho Pra eles Tem alguns deles Que já converteram E servem a Jesus E Deus muda O cativeiro de Antônio O senhor bateu na porta Chamando ele pra trabalhar E dali pra lá Começamos a trabalhar Na pintura Eu já tava dando serviço Pra quatro turmas De pintor E ele tava saindo Desceu de casa Quando eu de repente Um rapaz chamou ele Ô senhor Antônio Aí opa Você quer comprar Uma máquina de picolé E ele falou assim Que era Duas coisas que eu fazia Era obra Construção E sorvete Picolé Serviço da pintura Justamente O valor que dava Pra pagar O dízimo E a máquina Aí eu paguei Aquela máquina Aí os foregueses Que já era de antigamente Viu que eu voltei A fazer picolé Aí eles voltaram também Ele se torna patrocinador Do show da fé E a bênção da multiplicação Alcança a vida dele A gente começou com 30 reais Aí eu comprei Uma no dobro da produção Aí aumentou Comprei outra No dobro Aumentou Eu comprei essa Que tá trabalhando Agora lá embaixo Essa ali faz mil por hora Faz 333 Picolé De 20 em 20 minutos E chegou Hoje Aonde a gente tá Hoje graças a Deus A gente patrocina Bem mais Os 5 funcionários Fixos Dão conta de produzir Até 8 mil picolés Por dia 20 colaboradores Autônomos Fazem vendas externas E várias cidades De Minas Gerais Revendem os sorvetes Até no Rio de Janeiro Os picolés Já fazem sucesso Com lucro Antônio constrói Apartamentos E adquire veículos O show da fé Me ajudou muito No período de crise Todos os pedidos Foram alcançados Já são 22 anos Seguindo a Jesus O que adorava Aos deuses Do mundo E passou a adorar O verdadeiro Deus Deus deu em dobro Que bonito Vale a pena pessoal A gente tá construindo Pro futuro Se você ainda não é parte Do grupo de patrocinadores Eu vou orar mais Para Deus E eu lhe chamar Porque você tá perdendo Você não tira do seu Diz a Bíblia Segunda carta Aos Coríntios 9 10 É ele que dá Semente Ao que semeia E tem tanto cristão Lindo Bonito Buscando a Deus Que não consegue Que não consegue Ouvir essa voz E quando ouve Se fecha Não Eu não Exclui-se Que você não vai Gastar a sua semente Ou então a Bíblia É mentirosa É ele que dá A semente Ao que semeia Para mim Basta Toda semente Que eu planto Ele me dá Para plantar E se eu como A semente Não acontece nada Eu planto Ele me dá O pão Para comer Palavra revelada E eu como Essa palavra Revelada Esse pão Ele multiplica A minha sementeira E aumenta Os frutos Da justiça Os irmãos Vão oferecer Inscrição Missionário Eu preciso Eu tô Andando na contramão Não tô ouvindo A voz que fala Por detrás De mim Apesar daqui Quase 100% Já ser patrocinador Mas sempre Deus Tá chamando Mais um Ou mais outro E às vezes Chama pra pessoa Inscrever-se Com o patrocinador Em favor Da sua renda Fonte de renda Em favor Da sua família Em favor De algum projeto Pessoal Aí é você Com Deus Que eu não quero saber Mas você põe Seu nome Tracinho E põe aqui do lado O que que é Seus dados Destaca Não é hoje É o dia da contribuição Mas nas próximas horas Se você for ao banco E depositar Eu agradeço Em nome de Cristo Você que está em casa Que ainda não foi Por favor Fim do mês Está chegando E nós temos que pagar Nessa sexta Abande E vamos pagar Em nome de Cristo Como é que eu faço Missionário Eu perdi o boleto Anota o número Da nossa agência No Bradesco O número da nossa conta No Bradesco A nossa agência Tem o número De 33 78 Traço 2 33 78 Traço 2 E a nossa conta Tem o número De 29 315 Traço Meia dúzia E você que quer se inscrever Em casa Ligue para nós agora Aproveita nesse momento Pega o telefone Do outro lado Estará uma irmã Ou um irmão Lhe atendendo E você será Muito bem-vindo Telefone do Rio Ou São Paulo No Rio de Janeiro O telefone é 0 prestadora 21 21 41 35 10 21 41 35 10 Em São Paulo É 3181 90 22 3181 90 22 Enquanto eles vão escrevendo Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário O apóstolo Pedro Ele sabia o dia Que ele ia partir O cristão sabe O dia da sua morte? Não Porque João não sabia Tiago não sabia Filipe não sabia Outros não sabiam Isso foi um caso Particular de Pedro A gente tira os olhos De tantos anos Outros E põe aqui Deus eu também quero saber Se ele quiser falar Ele fala Ele é senhor Eu quero saber Que eu quero estar com ele Na hora de chegar Às vezes vai ser tão rápido Quando você está aqui A Bíblia fala Presente aqui Ausente aqui Já presente com o senhor Numa fração Milimétro de segundo Você nem vai prestar atenção E você que está achaná Eu vou pintar e bordar Que na última hora Digo Deus perdoa Aí entro no céu Hum Fedendo o jeito que você está Cheio de pecado Você vai entrar no céu Da boca da onça Segunda pergunta Missionário O que significa Não extingais o espírito Descrito em 1ª Testemunicenses 519 Exinguiria acabar O Espírito Santo Foi me dado Para eu fazer o que? Cheio do Espírito também Mas para eu pegar o Evangelho Com poder Viver com poder Aí eu começo Entrar para a carne Já não oro mais Já começo Assistir que esse um Que não presta Não tem a nossa TV Fico lá assistindo Essa novela Eu quero ver só o final Hum Quero ver aqueles dois lá No tal do BBBB Que é Acho que não é BB Não é BBB O negócio é Iiii Inferno 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 Aí ficam lá Os dois lá E tal E eu estou assim Daqui um pouquinho O Espírito Santo está extinguido Foi embora Eu estou aqui Igual um bobo Que Deus Tu sabe que eu sou Teu servo Servo do capeta Estou cheio de pecado Na vida Meu irmão Não extingue o Espírito de Deus Obedeça a voz dele Que você vai ser Uma benção muito grande E glória a Deus por isso Vamos agora Falar com Dona Eliana Dona Eliana Como é que está o livro Do rei Guindoleliana? Missionário Que livro poderoso Eu não posso ser derrotado E não vou desistir Nos ensina a ter uma atitude vencedora Mesmo diante da luta Você sabe Dona Eliana Que nós fazemos uma grande coisa Para o povo E tirando a modéstia agora Porque é verdade É publicar esses livros Que tem boas lições Isso é um ministério Que Deus possa nos continuar usando E a senhora não falou Esse livro tem vários títulos Eu não posso ser derrotado E não vou desistir E o outro é tomando as rédeas Do futuro Do dia de amanhã E os discos novos Está tudo bem? Ah, missionário Muito bem Inclusive esse louvor maravilhoso Do Raíssa e Ravel No CD Feliz Demais Já está ali no Shopping do Povo São 12 canções Tá bom Raíssa vai perdoar a senhora Porque é do Raíssa É da Raíssa e do Ravel Mas tudo bem Estão perdoados Nós dois estamos perdoados Olha, Eliana Nós dois somos uma dupla Que de vez em quando Escorrega aí Mas Deus segura a gente E o Dona Eliana Está aqui do lado No Rio é do lado É a igreja do Tem Tudo E você acessa Pelo telefone do Rio 21415100 21415100 De São Paulo 3181 8038 31838 Ou no site É sepovo.com.br E vamos abrir o coração Missionário Meu filho sofre de epilepsia E infelizmente o tratamento Não está indo muito bem Pois ele não tem absorvido As substâncias contidas nos medicamentos E isso está dificultando Todo o processo Além disso Ele tem uma lesão na cabeça E os médicos disseram Que não tem cura Isso me deixa ainda mais preocupada Pois ele só tem 5 anos E já está sofrendo demais Eu não trabalho Pois as crises que ele tem São muito fortes E não tenho com quem deixá-lo A única renda que temos É do meu marido Que trabalha em dois lugares Para poder arcar com todas as despesas Assisto sempre ao seu programa E vejo muitas pessoas sendo curadas Creio que esse mesmo Deus Também pode agir na vida do meu filho Mas eu me sinto muito fraca Já não sei o que fazer Eu estou desesperada E não aguento mais Essa situação, missionário Por favor, oriente-nos A senhora faz bem Assistir ao programa Porque a fé vem pelo ouvir Mas tem que ouvir O Isaías profetizou aqui Que a Síria seria feita em pedaços Era impossível É como se um país menor do que a Bolívia Que o Uruguai Que tem 3 milhões de pessoas Dissesse que ia acabar com os Estados Unidos Está de brincadeira? Não tem jeito A proporção é mais ou menos igual Isaías Mandou um recado para Ezequias Que o rei da Síria Tinha feito um verdadeiro Ultrágio Tinha debochado deles E ele disse Não tenha medo Eles não entraram em Jerusalém Jerusalém, vão dizer que tinha 400 mil habitantes Tinha 185 mil soldados escolhidos Fora os outros Circundando Jerusalém Mas com a população de 400 mil Metade é criança Sobra 200 Metade é mulher Sobra 100 E grande parte é idoso Ou pessoa que não tem boa saúde Então deve ter uns 50 mil Para enfrentar aquele exército Mas nem de brincadeira Não enfrentou O Ezequias andava diante de Deus Pegou as cartas do Senaquerib Colocou diante do Senhor E creu Deus mandou aquele soldado E acabou com tudo Só tem que aprender a crescer Todo mundo tem Eu tenho que aprender a crescer Porque o dia que vem Uma aprovação grande Eu não vou dizer Jamais direi E não podemos dizer Não tem jeito Agora Deus misericórdia Não tem Não Senhor Deus O Senhor é poderoso Eu quero ouvir A voz da Tua Glória Eu quero ver O abaixamento Do Teu braço Eu quero ver O Senhor fazendo Essas obras terríveis E Deus faz É isso que está precisando Irmã Pode crer nisso Vamos agora Ao momento Nossa TV Sempre eu estou ali Colocando no show da fé Nos programas diários Certo dia eu estava em casa Falei Eu vou tirar do show da fé Porque meu pai não vai assistir Aí eu falei Não, eu vou deixar Porque algo vai acontecer Meu pai foi Entrou, tomou banho Quando meu pai foi Para a frente da televisão O missionário estava orando Pelo específico problema Que ele tinha Era uma hérnia E ele ali colocou a mão Sobre o local Quando o missionário terminou Eu perguntei Se ainda tinha algo Ele falou que tinha sido curado O futuro sempre está assistindo A programação Porque ali traz Uma renovação Um fortalecimento É um elemento a mais Na nossa vida Gosto de assistir A atualização da juventude E o programa do Night Que tem todo sábado Às 8 horas Uma extensão da palavra Uma edificação a mais É um elemento Como se fosse um ingrediente A mais na comida É um ingrediente a mais Na nossa vida espiritual Traz uma edificação Para a vida espiritual E pular também Irmãos Quem não tem nossa TV Está deixando o inimigo Fazer perturbação O pai foi curado de hérnia Num culto E aí mudou a vida da família Se você não tem ainda Aprenda Os 11 canais evangélicos Vão lhe ajudar Da nossa TV Acho que não precisa falar mais nada O povo já está falando A pesquisa da Anatel Por 3 anos consecutivos Nos deu o primeiro lugar 14, 15 e 16 25 quesitos Só não ganhamos no 26º Porque eles não criaram o 26º Nós também ganhariam Qual é? Preço Nós chegamos a ser até Cinco vezes mais barato Que os outros Porque isso aqui É extensão do ministério Isso aqui não visa lucro Só para pagar despesas Faça uma inscrição provisória Preenche Seu telefone Melhor a hora de ligar Vou ligar para você Se você falar não Não instalarão Se falar sim Vamos instalar De qualquer lugar Ligue para o Rio 3265 50 00 Ou São Paulo 3181 7027 Ou no site spovo.com.br Deixe-me orar com você agora Pai Eu uno a minha fé Com a fé das pessoas Que estão em casa Eu amarro Todo o mal Nessas vidas Deus E determina o mal Saia dessa pessoa Já está amarrado Está saindo E não volte mais Em nome de Jesus Amém Vamos ficar em pé Eu queria que você Desse uma chance A Jesus hoje Você ouviu muito Meu irmão Nós vamos ouvir A glória de Deus E vamos ver O abaixamento Do braço dele Por que não agora? Eu vou começar a orar O pastor Jaime Continua E Deus vai entrar aqui Para fazer maravilhas Curve a cabeça E feche os olhos Pai Estamos começando A oração Iniciando esse momento Tão sublime Em que Deus Nós queremos ver E veremos Deus Oh meu pai O abaixamento Do teu braço Deus é muito forte Isto O Senhor que segura O universo Todo Nas tuas mãos Vai abaixar Um dos teus braços E vai fazer prodígios Deus Queremos ver Os sinais Queremos ver Os relâmpagos Os raios Queremos ver Oh Deus O dilúvio As pedras Que cairão Pai Pai Manda uma pedrada Certeira Na cabeça Desse inimigo Que está no corpo Dessa pessoa Ela nem vai sentir Mas eu uso Uma pedrada Tão grande Que esse inimigo Será esmagado Agora Lá na cabeça Do fêmur Pai É para soltar Esse fêmur Agora Lá no joelho Pai É para soltar Esse joelho No tornozelo Nos dedos dos pés Que já não se firmam mais Esses artelhos Serão firmes Agora Pai Lá no interior Da cabeça Onde há um câncer Um linfoma Lá no cérebro Oh meu Deus Manda a pedrada Agora Deus Manda os teus Saios Manda o dilúvio Essa conjugação Oh Deus De forças Vai trazer a cura Agora No coração Agora Pai Muito dilúvio E muitos raios Pai Batalha completa Senhor Estamos orando Agora E eu te peço Palavra Sua voz Eu repreendo Essa inquietação Na sua alma E eu digo E eu digo Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Anxiedade Vai embora Medo Vai embora Perturbação Saia Não pode ficar Esse braço doente É curado agora Atrose Vai embora Tendinite Vai embora Osteoporose Vai embora Que seja uma neoplasia maligna Saia Nós exigimos Nós ordenamos ao câncer Retroceda câncer Vai embora O linfoma Que entrou lá Nas menis Que já não há mais cura Para os homens Pois eu digo A esse linfoma Retroceda E suma Em o nome De Jesus Cristo Eu falo Pelo poder Que há no nome De Jesus Ao mal coronário Ao mal cardíaco A cardiopatia séria A lesão cardíaca Eu falo Ao sopro cardíaco A dor no peito O aperto no peito O incômodo no peito Vai saindo Essa ameaça De infarto Essa ameaça De derrame A pessoa está Com o braço dormente Está com o rosto dormente Sai agora Vai saindo A dor na nuca A da pressão alta Vai desaparecendo Pelo poder Que há no nome De Jesus O mal está nas pernas Que está nas articulações O mal Que é sequela De um acidente Sequela de um tombo Tem que sair Tem que cair Por terra agora Nós mandamos Nós exigimos No poder Que há no nome De Jesus Cristo Mal vai embora Cólica Vai embora Queimação Na mistiga Saia Dor no pé Da barriga Vai embora Em nome de Jesus Nós determinamos Nós exigimos Que o mal Vai embora Que o mal Saia até mal Hereditário Mal incurável Mal congênito Mal até mandado Por obra De bruxaria De bruxaria De feitiçaria De magia Fora mal Fora mal Em o nome De Jesus Levante as suas mãos Hoje é dia de celebração Ou de cantar De louvar E tomar posse Da bênção Acredite Ele vive Ou porque ele vive Você pode crer Você pode acreditar Ou aquele que Venceu a morte Venceu o inferno Ele vence qualquer coisa Por você A voz dele É poderosa Atrás Aquela Saraiva Ou aquela Chuva forte Aquela Manifestação Especial Glórias E glórias Cantando E louvando E tomando Posse da bênção E recebendo A força E o poder Recebendo Um renovo Especial E isso Se alegrando Na unção De Deus Se alegrando Na operação Do Senhor Na operação Do Espírito Santo Oh poderoso Majestoso Príncipe da paz Rei do Senhor Cristo Senhor Receba Receba Louvor Do teu povo Receba Adoração Da tua igreja E abençoe O teu povo Senhor Oh E urge O teu povo Ah Eu quero alegria Som vestido Tomando posse Começa a levantar Esse braço Porque Deus Desceu o dele Para te abençoar Ou para colocar O mal Para esmagar o mal No Criador No Criador Do céu Nós vamos levantar Receba a alegria De Deus Oh Digo obrigado Senhor Eu seguro A minha bênção Eu tomo posse De todas Que o Senhor Tem para mim Em Cristo Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Isso Com alegria No coração Cristo tem poder Cristo tem poder Na Bíblia está escrito Que é somente Ele é maravilhoso E que é esposo Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo tem poder Na Bíblia está escrito No Novo Testamento Em Canadá, Galiléia Jesus foi ao casamento